Ah! Gabriel, meu pai! Eu sabe! Luísa, tirou a máscara! Não, Luís! Olá, galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim contar uma coisa muito estranha que tá acontecendo aqui em casa. É verdade, galerinha. Então, a gente tem quatro quartos aqui. Um que dorme eu, os meus pais e minha irmã. E tem um quarto que fica vazio, que fica lá embaixo. E a gente tá achando que alguém tá morando lá. É verdade, galerinha. Porque nós temos escutado barulho de noite, né, Luísa? E agora a gente tá escutando o chuveiro ligado lá embaixo. É verdade, galerinha. A gente ligou o telefone pra gente descobrir quem é que tá morando no quarto de baixo, Luísa. Então vamos lá, galerinha. A gente vai filmar tudo. Vamos, Luísa, vamos. Bora, Luísa. Enquanto não sai do banheiro. Vai, Luísa, vai. Vê se a porta tá fechada. A porta tá fechada? Galerinha, a porta tá fechada. Olha, esse é o quarto, né, Luísa? Sim. Nós vamos espiar pra ver quem é que tá morando aí nesse quarto sem a gente saber e sem a nossa autorização. Então vamos, Luísa. Esse é o quarto, galerinha. Galerinha, eu vou abrir um pouquinho pra ver se a gente consegue ver alguma coisa. Verdade, Luísa. Dá pra ver alguma coisa aí? O que que foi, Luísa? Mas... Tem alguém aí? Não. Mas tem uma luva ali que parece ser do Zap. Meu pai! É mesmo, Luísa? Aquela luva parece ser do Zap. Vamos ver o banheiro. O banheiro tá fechado, Luísa. Será que tem alguém ali dentro? Não sei. Gabriel... Meu pai! É o Zap! Luísa, tirou a máscara! Luísa! Luísa! O Zap tirou a máscara! Meu pai! Ele tá morando aqui em casa, Luísa! E agora? O que que a gente vai fazer? Eu não sei, a gente tem que entrar ali agora. Calma, Luísa, calma, por favor. A gente tem que pensar. Calma, Frederico. O Frederico tá nervoso. Calma, Frederico. Calma, calma. A gente vai conseguir ver. O Frederico tá nervoso, Luísa. Calma. Por isso que ele tá andando nervoso esses dias. Verdade. A gente tem que entrar agora. Luísa, calma. A gente tem que pensar num plano. Não, mãe, eu vou lá. Calma, Luísa. Não. Zap! Calma, filha. Por favor. Não, Luísa. Zap! Não tem ninguém. Não. Liga a luz, Luísa. Não tem ninguém. Como? Ele pulou pelo vasculhante. Luísa. Liga a luz. Vamos sair daqui. Será que ele vai voltar? Não sei. Fecha a porta, Luísa. Fecha a porta. Vai que ele vai voltar, Luísa. Fecha a porta. Vamos fingir que a gente não sabe. Sim. Então, galerinha, já vai deixando seu like e se inscreva aqui no canal. E se inscreva lá no meu Instagram. E já vamos mudar o Luís. Então, um beijo pro próximo vídeo. Tchau.